Nós vamos iniciar esse programa com uma história muito bonita, bonita e emocionante, bonita pela atitude da filha, a Flávia. Nós recebemos um e-mail no dia 8 de agosto, que a Flávia enviou pra gente do programa, contando a história da dona Luzia, que é a mãe dela, que teve alguns problemas na gengiva e isso causou outros problemas de saúde. Bom, nós mantivemos contato com a Flávia e graças a Deus, graças a doutora Sandra, da clínica Raal, nós vamos conseguir resolver esse problema. E agora, nós vamos até a cidade de Birigui, onde você vai acompanhar o nosso bate-papo com a Flávia. Depois, nós vamos até a casa da dona Luzia, que não sabe de nada. E olha só, é uma história muito emocionante, com final feliz, confira. E hoje eu estou aqui na casa da Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia. A Flávia mandou um e-mail pra gente, acho que julho, agosto, mais ou menos, né Flávia? Isso mesmo. Ela mandou um e-mail no portal do SBT Interior, direcionado pro programa Por Você, contando a história da mãe dela. É uma coisa, assim, que me comoveu e nós vamos tentar ajudar. Fala pra gente, relembra um pouquinho a história da sua mãe, como é que é o problema, como começou. Então, Maitá, ela tem um problema grave de gengiva nos dentes, que causaram bactérias, inflamações. E ela teve três infartos seguidos, nós não estávamos esperando. Foi parar na UTI e os médicos relataram que esse era um grave problema que estava acarretando. E ela sabe que você entrou com esse pedido pro SBT, pro programa Por Você? Não, ela sabia que eu estava procurando recursos pra ajudar. Ela sabe que você estava pedindo ajuda, mas não sabe de nadazinho. Mas não sabe o que aconteceu, não. Bom, então agora se você vai com a gente, nós vamos até a casa dela, tá? E a gente vai dar essa notícia pra ela. Vamos lá? Daqui a pouquinho você vai ver a emoção da dona Luzia quando a gente chega lá, porque ela nem imagina o que está acontecendo. E ela está fazendo o almoço, está preparando o almoço pras netas, porque é isso que a Flávia falou pra ela, que as netas vão almoçar com ela, ok? Eu estou com a Flávia, agora a gente está chegando aqui na casa da dona Luzia, que segundo a Flávia não está sabendo de nada, né Flávia? Não está sabendo de nada. Então vamos lá, vamos chamar ela. A quem eu vim trazer pra você conhecer? Maita do SBT. Não é pra chorar, é pra rir? Mas por que está chorando? Que prazer em conhecê-la. Tá? Como é que foi a surpresa? Ela sabe como eu vi, profeia. Um monte de vergonha, eu não converso com os outros. Mas a partir de agora ela só vai conversar e vai sorrir muito. Sabia? Nós vamos até uma clínica em Birigui, aonde a senhora vai só conhecer a dentista lá, tá? Ela vai ver o caso da senhora e a gente vai ver se conhece, se consegue esse tratamento. Às vezes eu vou rogar, a sua primeira coisa que vê é a boca, né? Então eu sempre tive vergonha. Me sinto mal mesmo, igual eu te falei. Tá todo mundo aí! A senhora vai com a gente lá em Birigui, vai conhecer essa clínica, os profissionais estão esperando a senhora, tá? E vamos torcer pra dar tudo certo. Tá bom? Se eu posso trocar de roupa? Pode, pode trocar de roupa, pode passar uma água no rosto, porque agora não é mais motivo pra chorar, agora é motivo pra sorrir. Você viu a emoção da dona Luzia? Ela é um doce de pessoa. E agora nós estamos indo até a clínica real da doutora Sandra, aonde terá mais surpresas, cheia de emoção. Confira! Oi Sandra, bom dia, tudo bem? E aí? Tudo bom? Sandra, dona Luzia, doutora Sandra, você sabe o que a gente veio fazer aqui, dona Luzia? Olha, eu sei que minhas filhas estavam querendo um tratamento pra mim, me avaliar, fazer alguma coisa que eu pudesse fazer, né? E você acha que dá pra passar por uma consulta? O que nós vamos fazer com a dona Luzia? Então, dona Luzia, a Maíta já tinha entrado em contato comigo, a sua filha já tinha pedido a documentação, faz tempo que nós estamos estudando o seu caso, e nós temos uma surpresa pra senhora. Não é uma consulta? Não é uma consulta. Nós estamos fazendo uma surpresa pra senhora hoje, que nós vamos te dar todo o tratamento que a senhora precisa. Eu tive que contactar com os outros profissionais que trabalham aqui, pra ver se eles abraçavam a mesma causa, porque a parte protética eu abracei, mas eu preciso de outros profissionais, e entrei em contato com o nosso laboratório também, e a senhora ganhou, inclusive, todo o serviço feito pelo laboratório. A senhora não vai ter custo nenhum. Agora nós vamos aguardar esse tratamento, como você verificou aí, de 5 a 6 meses, e é claro que depois a dona Luzia volta aqui, pra mostrar pra gente como ficou. Dona Luzia, um grande beijo, adorei conhecê-la, que Deus esteja sempre na sua vida, acompanhando toda a sua família. Doutora Sandra, muito obrigada, por ter aceito esse desafio, de nós devolvermos pra dona Luzia, a saúde dela, a autoestima, e principalmente, essa vontade que ela tem de sorrir. E desde que a gente se conheceu, né Sandra, nós tivemos essa sintonia gostosa, de paz, de alegria, de poder ajudar o próximo. Então, olha, muito obrigada mesmo, eu até me arrepiei agora, falando e imaginando você na minha frente, doutora Sandra.